oi pessoal saindo mais um vídeo aqui para o canal ó pessoal meu castelo de fadas tá lindo mas pessoal faz três dias que tá chovendo aqui e eu fui tirar ele lá da bancada né porque já levou bastante chuva e ele tá cheio de coxonilhas cheio de coxonilhas pessoal aqui embaixo ó tá bem cheio ele né então fica até ruim para dar uma arejada aqui no vaso olha como que tá de fundo não sei se tá dando para vocês verem ó mas tá com bastante fungos aqui na base dele ó coxonilhas né ó ele tá bem cheio ele tá lindo ó mas esse cacto pessoal ele é muito sensível à praga né todas as minhas amigas que tem esse cacto castelo de fadas se reclamam porque ele dá bastante coxonilhas então pessoal eu vou tentar é consegui aqui matar esse fungo aqui né e para isso eu vou estar usando aqui a carrapaticida ó isso aqui serve para pulgas e carrapatos né de cães e animais ó só que eu não uso nos meus bichinhos de estimação tá pessoal é eu comprei só para tá aplicando aí nos fungos que dá bastante aqui nessa época chuvosa nas minhas suculentas e cacto né e outras plantas né como as folhagem também eu já já usei bastante abates mas esse já esse daqui ó é o único que eu vejo o resultado né assim eu já usei o abate caseiro né que é com detergente a calda detergente o vinagre também já usei com óleo também de coxinha mas o que eu vejo resultado é a carrapaticida então pessoal vou colocar aqui nessa bombinha ó que meu esposo comprou porque aqui sempre aparece cupim né e a gente tava com um gás aqui dentro aí eu lavei né porque a gente é usa para aplicar aqui quando aparece cupim o gás né então eu lavei já aqui a bombinha porque o meu borrifador a minha sobrinha quebrou né e eu não comprei outro então vou estar usando essa bombinha aqui e eu vou usar meia tampinha aqui do frasco aqui tá pessoal então vou pausar aqui aqui o vídeo só para mim colocar aqui na tampinha e eu volto com vocês tá bom ó pessoal já coloquei aqui ó meia tampinha ó que meia tampinha ó então vou tá colocando aqui ó ó e aí aqui eu vou colocar água até aqui ó colocar água da torneira mesmo né aqui ó a imagem tá um pouco escura mas eu vou colocar aqui a água da torneira aqui tá vou colocar assim ó regular aqui aqui ó deixa eu ver se já não ainda não né então vou colocar a água aqui ó que eu tô na minha pia né e eu acho que agora já deu né não sei se tá dando para vocês verem aqui vou levar para claridade que vocês têm que ver aí ó se for no borrifador eu uso aquele borrifador médio né e aí eu coloco meio tampinha para um borrifador daquele tá porque é forte e como eu vou aplicar aqui mais de uma vez né umas três vezes ou quatro aí mistura bem assim ó aí eu coloco a quantidade normal né tem gente que coloca mais forte mas eu prefiro deixar assim só em caso de muito mesmo muitas coxonilhas aqui eu coloco um pouco mais forte se vocês quiser aí tá colocando também uma tampinha nessa para deixar mais forte aqui eu vou mostrar aqui acho que não dá para vocês ver a cor não dá mas fica uma cor bem forte né e aí eu vou tá aplicando aqui tá vou pausar o vídeo e eu volto com vocês ó pessoal eu trouxe ele para aqui para trás para minha área como que tá choveu bastante aqui é que tal tá bem lameado né bom tudo bem molhado e aí eu tirei aqui ó e aí eu tirei aqui esses cactos aqui ó de lá da bancada trouxe para cá e tava bem molhado né aí eu trouxe ele para cá para mim tá aplicando aqui o o veneno aqui né na no meu carto então não vai dar para mim mostrar para vocês aplicando porque eu tô eu tenho que essa bombinha aqui ó tem que movimentar com a mão né puxar aqui para mim borrifar aqui né então não dá mas depois eu volto com vocês tá ó ó pessoal e aqui eu já coloquei né molhei ele bastante ó com a carrapaticida e eu vou reservar ele na sombra né porque senão o sol queima ele né pessoal então vou deixar ele aqui por enquanto aí depois eu coloco ele aqui ó aí coloquei a bombinha aqui eu não mostrei para vocês aplicando porque tem que borrifar né com as duas mãos aí eu vou fazer o tratamento tratamento de quantos dias uns quatro dias né quatro dias por aí aí eu aplico dia sim dia não porque a planta não sofrer né porque como isso aqui é um veneno né então tem medo de aplicar em excesso né pessoal e aí tá assim aqui minhas plantinhas então não tem nem como eu ir gravar lá embaixo para vocês porque choveu bastante tá cheio de lama ali era esse o vídeo né queria mostrar para vocês eu espero que vocês curtam esse vídeo quem tiver alguma dúvida deixa nos comentários como usar a a carrapaticida tá que eu passo para vocês aqui porque já faz mais de ano que eu uso a carrapaticida em todas as minhas plantas aqui e também usa a calda de detergente como eu já falei para vocês né usa a calda de detergente também ó pessoal essa minha suculenta aqui ó ela já apodreceu um monte de folhinho com a chuva ó eu já joguei aqui fora aí ela tá até com as folhinhas aqui pequeno ó do lado porque essas maiores aqui ó apodreceu né porque aqui tá nesse meu arranjo aqui aí tá encostado aqui na parede não bate muita água né mas como tá chovendo aqui já faz uns três dias que tá chovendo né aí elas estão toda bem molhado ó aqui também é pesado para mim tá tirando daqui né mas ela não morre não porque aqui ó na base dela apodreceu muitas folhinhas agora no lugar das folhas tá saindo os brotinho ó mudinha bem pequena aqui no na base dela ali ó então eu não eu não vou perder ela né é normal na época de chuva assim a gente as suculentas apodrece muito né o certo é vocês não deixar a água acumulada aqui ó aí eu tô sempre tirando aqui essa água que fica aqui ó acumulada porque acaba apodrecendo dando podridão né eu só faço dar um assopro com a boca mesmo ó e as águas saem ó então tá assim né ó aí aqui esse já que levou bastante chuva ó esse daqui eu vou tirar ele né se chover hoje o dia todo eu vou tirar esse essa orelha de mic aqui também ó é uma muda que eu fiz mas ela tá bem bonita e eu tô com medo dela apodrecer né ó aí eu coloquei aqui esse dinheiro em pé para levar chuva e essa minha orquídea aqui ó e não tá tão bonita caiu bastante folha e essa outra aqui ó coloquei elas para levar chuva né e a chuva tem a vitamina natural né e elas estão assim essas daqui pessoal elas estão mais recuada para ali ó para a parede aí não bate muita chuva por causa do muro aqui né essa minha rosa do deserto aqui ela tá bem grande ó como que ela tá do jeito que eu quero que ela fique né eu quero que ela cresça essa daqui eu não vou podar ela ó ela tá bem grande essa outra aqui ó eu fiz o replanto dela ela tá começando a florir ó como ela tá bonita então é esse o vídeo quem gostar desse vídeo deixe seu like quem não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para não perder os próximos vídeos fiquem todos na paz de cristo e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal tchau 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 tchau